Olá, eu sou o Kel. E eu sou a Laura. Dudu e VK fazem freestyle por um insano de 20 minutos. Rap falando dois. Rap falando dois. Foi isso aí o quê? É, tá bom. Vamos lá. Play. Dá pra aumentar meu fone aí um pouquinho? Yeah, yeah, yeah. Dá pra aumentar meu fone aí um pouquinho? Dá, pô. Yeah, yeah, yeah. Carro automático. Passo rápido é força do hábito. Acho que essa baby é de Malibu. Descendo muito, aumento meu ânimo. Confesso, faz um tempo que eu só ganho. Não adianta achar estranho. Sai, veja, nunca ficar ao meu redor. Iluminado eu não ando só. Me viu passando, reconheço a voz. Se for pra fazer malote é nóis. Tu me pede pra ficarmos a sós. Quer que eu veja sua calcinha de milhões? Jura que é uma miragem. Não me ilude, eu não pego viagem. Sabe bem onde que é minha cidade. Eu fiz tudo mais nada além da minha parte. Eu te juro nada, me liga mais tarde. 027, esse é meu DVD. É free. Meu nome pra ela é tipo Dudu. Tipo bala voa Dudu, Dundum, Dundum, Dundum. Tô com os amigos tipo de Rarararã. Com o pai que veio de Amsterdã. Bocado dentro da mesma van. Sete dias virado eu não tomo remédio. Acho isso um tédio. Vivo a vida muito alta. Eu vivo como se eu estivesse num prédio do décimo andar. Eu me olho. Meu casaco ainda é tão médio. Esses caras ainda são nerd. Não entende como é que ele mede. Eu liguei pro amigo. Eu pedi um metro. Que é um limite. Eu disse que eu sou teto. Eu não me acho esperto. Eu só sempre dou o mesmo papo direto. Eu não converso. Eu confesso que eu sou um tipo de um cara. O inverso. Eu faço direto. Aquilo que eles acham tão fácil. Acho tão bobo. Tão patético. Tão inércio. Eu continuo parado. Tem um amigo que se parece ao Aécio. Porque ele continua o avião no modo congelado. Mas ele não faz nevar. Ele faz congelar. Ele tem um gelo e eu tenho um segredo. Seu mano tem medo. Nós temos uma arma, mas não tem o dedo. Porque se eu puxar o gatilho é um trilho só. Não sou o trem. Tudo bem, neném. Não pode vir me ligar amanhã que tem. Sempre que você quiser, mas nem sempre bem. Porque eu não sou o bem de ninguém. Não faço tão bem. Mas eu faço de uma forma que é legal. Tudo não é normal pra gente. É anormal. Pra eles é de uma forma espiritual. Mas a mente tá em outro lugar. Em outro plano. Olha onde a gente tá. Em outro ano. Tamo no mesmo lugar. Com o mesmo humano. Mas em outra boca não. Tô traficando. Tô letando a boca. De quem tá cantando. Quase, gato. É. True hit. Sem carro. Com placa. Com mano. Atrás. Carregando um quilo comigo. Sem desespero. Escutando aquelas velhas dar um quilo. Com mano. Aquelas que eu guardo em segredo. Aquelas que o Knust xingava. Enquanto seus mano ainda não falava nada. Marcando na mesma trincheira. Eu marquei bobeira. Porque se passasse a guerra não seria nada. Sete dias marcado. Sete dias. Eu não acordo de manhã. Eu não durmo faz sete dias. Eu juro. Que a gente pode passar no Vietnã. Já que a guerra é o. A mesma história de sempre. Em um país diferente. O seu mano fala que conta a verdade ele mente. O seu mano fala que correu com nós. Ele sente que o nosso pique é diferente. Que tudo que a gente fez foi de um ano pra trás. Ou de um ano da mente. Dez anos atrás quem era eu. Dez anos atrás quem era o Nil. Dez anos atrás eu não sei. Mas dez anos à frente olha nós dominando o Brasil. Tamo no Sena. Dois K22. Dez anos depois dois manos da frente. Dois manos guardados. Dois manos com dois mil. Embaixo do mesmo dente. Um canino blindado. Um canino crucificado. O outro tá cravejado. Meu mano tava morto. Hoje ele foi lembrado. Tá no palco da forma que eu sempre quis. Um abraço pro mano nariz. Vamos te tirar da tranca e ser banca. Vamos viver outra vida no X. Whisky daquela. Vamos te tirar da branca. Aumentar a banca como você quis. Disse como é que ia ser. Disse que eu não vivi. Da forma do disse me diz. Eu fiz bem mais do que eu fiz. Eu fiz bem mais que eu pensei. Eu fiz bem mais que eu falei. Eu fiz bem mais que eu falei. Eles falam e nunca faz nada. Essa história é uma só estrada. Um caminho a mesma caminhada. Um caminho pro mesmo lado. O meu mano não tá no passado. Que eu vivi no futuro aos tempos. Voltei pro presente só pra te dizer. Que você tá atrasada há um tempo. Mas não é o VK. Você não pode ver. Porque a gente tá muito e não entra. Porque a gente agora tá na sua TV. Meia noite. Olha lá como vai. O seu som tá no Spotify. Tô no fone da mãe do seu filho. Tô no fone da porra do pai. Olha o carro. Ai, idiota. Cinco mil e eu não sou o doca. Cinco mil eu botei na minha sola. Cinco mil não é cane na bota. Não é easy 350. É o Dudu, é o 220. Eu não tô ligado na tomada. Mas te disse, mano, é o seguinte. Há dez anos atrás era pobre. Dez anos à frente um bairro nobre. Eu botei na porra desse bairro. Fumando maconha no teu lobby. Eu fiz o bairro tipo um banheiro. Eu botei um mano igual marbeiro. No meio do salão. A gente tronrando cabelo. Um mano botando na regra e sem trego. Eu não tenho uma meta e sem medo. A gente só tem um mano que traz tudo. A légua de distância. Sem medo. Segredo. É aquele que você curte fumar. Ao sábado. Quando tá de manhã. Ou quando tá voltando. Com a mina ao seu lado. Eu não sei como tá. Mas eu sei que tá bem. Ouvindo um Djavan. Dentro de uma van qualquer. Um sábado qualquer. Num Spotify qualquer. Beijando outra pessoa. Pô eu não sei quem você quer. Mas eu sei quem você é. Bem mais que essa pessoa que acham que você quer. Ser por esses like fama. Por esses like grana. Por esses like snap. Por essa merda trap. Que você fala gana. Que você tem de vencer. Eu tenho o dobro. Ponto e da S de novo. Fazendo orgulho do pebo. Bebo. Beba de novo. Rick novinha ela sabe. Não tô sozinha ela sabe. 20 mil dentro da nave. Quando nós tava fudido na base. Lavando. Lavando droga da boa. Pra mesma pessoa. A gente não entrega. A gente faz tudo na boa. Mas se você. Breca a gente breca. Tudo na pista e você voa. Mais do que o papalego. Você sabe. Eu corro mais. É absurdo. Eu corro mais né pela base. Eu corro bem mais do que a fase. Eu corro e bem mais do que as frases. Eu rimei. 5 minutos eu não sei quanto tempo que tem. Eu não olhei pro que eu não. Eu só faço isso de freestyle. E se tiver vale nós vem. Avançando pra cima mais do que ninguém. Porque faz um tempo que eu queria vim aqui. E eu sei que sei. Carro automático. Passo rápido é força do hábito. Acho que essa baby é demais. E vou descendo o ensinamento do meu olho. Meu corpo é só faz um tempo que eu só dou e eu ouvi do meu olho. É. Cominho do caralho. Tá bom. Tá bom. Eu não ando só. Viu nós passando e recorreço a voz. Yeah. O cara deixa eu ir mais nunca mais. Eu deixo. O que? Agora o VK vai rimar até onde ele quiser. Por favor, eu posso rimar? O que é isso? Eu sou fominho do caralho. Eu fico, mano. Eu fico muito nervoso de rimar na frente do Neil. Vou ser sincero. Tá ligado? O Vermelho sabe o porquê. Arthur, você sabe o porquê. Já vou, caralho. Tá maluco? Tá maluco? Não, não. Tô enferrujado, mano. Eu sou fominho. Quem não conhece sabe que eu sou fomeiro. Eu preciso esquentar o sangue primeiro. Nem parece que eu fominho. Brinca, Brinca, Brinca. Brinca. Brinca, 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 Brinca. Eu quero saber quem são vocês. Diro que se for as leis, nunca vou cair de vez. Apaixonado numa popstar. Sete dias num hotel com seis estrelas. Sete dias numa foto com dez caras. Dez dias com o mesmo bolso. Dez dias com ouro no pescoço. Eles não sabem de onde eu vim. Mas eles sabem aonde eu vou estar. Com o mesmo gosto em outro hotel. Daqueles bem caro. Daqueles bem raros. Vestido não conseguiu tirar. Muito bom. Eu queria bem mais que a fama ou grana, eu queria um projeto social Pra que o nosso bairro seja mais que a lama, pra que o nosso bairro fosse normal Pra que nós tivesse escola igual os playboy, pra que nós assastes o mó palho Pra que nossa mãe não tivesse que acordar 5 da manhã pra ter um trabalho Pra que nossa vida não fosse difícil, mas que foi difícil pra caralho Eu sou ele, olha onde eu tô, nós choramos muito mais do que um cascalho Olha a grana que nós temos hoje, olha o boot que eu tô no meu pé Ele perguntou quanto que foi, eu disse que eu não sei quanto é Eu paguei na época que eu tava rico, mas ainda tô que tá foda Eu explico com 10k no bolso e eu me acho duro, imagina no passado como é que eu fico Se eu voltasse há uns anos atrás e explicasse pra todos meus pais Que hoje eu teria muitos rivais, mas que eu sonharia com eles mais Que eu sonharia pela paz de todos meus inimigos E que eu sonharia pra que um dia todos eles estivessem comigo Porque lá no beco ninguém tava, quando nós passaram o mó perigo Em Bapê você sabe como é né, você só é o único que tava comigo Quando nós correu pela esquina, e quando o Maikin tava fodido São poucos que tava lá por nós, e hoje quem cala a nossa voz Ninguém escuta é no rádio, é no carro, é aonde cê tiver É no fone dos inimigos, é no fone do amigo, no fone da tua mulher Você sabe que eu não sou bandido, eu não sou envolvido, mas tô onde tu tiver Você sabe que eu não sou perigo, mas sou o mesmo daqueles que tá onde você quiser Que isso é eu? Não boto banca que eu não posso sustentar Conheço os amigos que estão envolvidos e daria tudo pra não tá lá Dei tudo de mim pra tá aqui e ninguém vai me tirar Nascido pra ser rei Ele quer ficar quieta velho E o leal tava lá pra afirmar E leal são poucos, loucos são todos que estão do lado de cá Muitos falaram, nenhum teve banca para tocar Quem brotou na pista, a faixa de gás é na porta de casa Eu cresci pelas ruas da toze, onde você não brota e nem paga Minhas estrelas das ruas não apaga E nem se eu apagasse essa baga Eu vivi minha vida igual uma praga Espalhei pelas ruas do Egito O VK tava lá, ele correu comigo Ele sabe de tudo, ele correu o perigo Você lembra cinco anos atrás Eu te jurei que eu ia estar rico Olha pra frente, eu jurei que é isso E nunca foi sobre o dinheiro Foi sobre minha mãe escondida Embaixo da cama, no maior desespero Me falando para não sair E que a rua estava ao maior perigo Olha lá, todos os traficantes da Pistola de Prêmio Respeito comigo Porra Eu vou do Santa Marta ao ES E geral sabe que eu tava lá Em qualquer favela e do morro Do enquadro, do enquadro, eu nunca fugi O policial me batou quando eu te vi há doze anos Você tava aqui Eu vi lá, sua filha no foco da foto no meu show Eu vi lá, o seu filho no foco de copiar meu flow Você viu lá? Olha onde o bandido que cede se chegou E tudo isso porque o Dudu passa da minha vida Caraca Cara, essa aqui é a emoção Calma Nossa, velho É da alma, velho Essa aqui eu emocionei demais Essa aqui eu emocionei mesmo Eu vi lá, o seu filho no foco de copiar meu flow Você viu lá? Olha onde o bandido que cede se chegou E tudo isso porque o Dudu passa da merda da roleta pulou Olha só A fila de todos os playboy que o Dudu furou Olha só Enquanto nas faculdades que esse preto passou Olha só E com 15 anos de que que você discursou Eu não sei O prefeito esse preto de merda Ele já falou Eu expliquei pra ele como é no meu morro Eu não mato, eu juro que eu corro E se for pra cantar a desgraça que eu vivo Eu vou cantar merda em coro E você não sabe como é Você não sabe o que é ver o ouro Na sua frente saber que na volta pra casa Você não vai ter um tesouro Que os playboy tem de game Fala muito e não é ninguém Movimenta a placa, cê é o trem Se voltar pra nós não te rouba Você sabe as ruas que é foda Eu não vivo na roda punk Eu cresci escutando samba Eu sou fruto do tráfico e é o funk Desde o Duda do Marapé Ao Andrés em um choque Nós é cria desse sistema O pior do fruto do rock Sou mais punk do que o Chitã Você sabe de onde eu venho A resenha é bem pior Eu assassino senhor de engenho Moleque, embaçado Embaçado, mano Ele não tem como tá com pouco de ouvido Porque ele é o melhor intérprete do mundo É impossível repetir Uma velocidade dessa que cê tá ouvindo É monstruoso demais, véi É inacreditável Inacreditável, véi É um pensamento muito acelerado É muito acelerado o pensamento É toda uma ideia concluída E não é só o pensamento que é acelerado É... como é que fala? Tipo, a construção é tipo... É, pô, Deus Ele já sabe que ele vai falar na frente Porque não tem como, véi Tipo, uma partida de chatrãs, véi Já tá sete frases na frente Ele deve estar pensando A boca é dependente do cérebro Só pode, véi Não tem condição Não sai da fronteira do bairro A mina do com as bombas Que explodem no Cairo Mas, mas eu não caio, yeah E eu não caio, não Aham É, viado É, viado Olha o filminho Calma Vamos falar Eu não lembro essa Você não sabe? Aham Eu tava Quando a sala do pé tava molhada Quando chovia Eles olhavam pra nós e riam Eu lembro da tia que falava Não desacredita Que um dia você ainda vai mudar sua vida Toda história tá aí para ser construída ou escrita Quem nasce ganhando não sabe valorizar o que tem A gente anda colecionando bens Lembra quando a gente não tava bem Hoje em dia já não tem mais pra ninguém Aham Não Não Só quem sabe é quem vem de onde nós vem Ah Não tem trilho que trilha o caminho que nós trilha Porque nós é o trem Tudo bem, tá? Meu relógio veio do Japão O Cayenne ainda tá num caixão O meu tênis tá mais de um milhão Todos eles falam no comentário Todos eles ainda são otário Perguntando o quanto eu ganho E se o rap ainda me deu salário Quem comprou a casa da minha mãe? Quem botou um vidro na favela? Quem botou um carro na porta de casa? Quem botou os mano na viela? Quem tirou os mano lá do beco? Quem botou as marcas dentro do gueto? Quem reafirma pra todos os mano da favela? Que ele ainda é preto Tu que fala pra tia da escola Que era mais do que a do passacola Que eu não tinha futuro na porra do esporte Que eu não sabia jogar bola E que pra todos os mano mais inteligente O Dudu ainda passava a cola Que eles queriam ainda na porra do intermitente Eu não achava da hora Me queriam na porra do ensino médio Junto com o secretário E eu não acreditava Eu achava um tédio Dizia que era otário Ele inacreditava que o rap é o futuro Eu dizia é o caminho Eu teria junto com os meus manos da rua Nós fizemos sozinho Ele sabe que há cinco anos atrás Eu não tinha rivais Todos eles me tratavam como criança Via como iguais Mas hoje eu acho que eu só dei esperança Eu já não acho mais Que nos tempos de abonança Quem que foi as vaca gorda Quem trouxe a paz Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Todos eles comentam Instagram Fala eu tava lá Esses menor Quando era criança Mas não tava lá Lá nos tempos em que eu pensei a vingança Quando levaram o KN lá no bico Quando me ligaram lá de longe Vem de um carro preto Cinco mano para lá na frente Eu não sei qual era gueto Mas eu sei que era de outra favela Eu fui por perto Só liguei pra tia Avisei são duas e meia Ainda não chora Porque o velório é amanhã E eu não sei a hora Eu tô em São Paulo agora Não me ligue Eu vou evitar briga Já que eu posso brotar lá Do outro lado a qualquer dia Eu não sei o dia de amanhã E se nós se revoltar E passar atirando dentro da van Que que eles vão falar pô? Vão comentar bem de fama? Mas vão esquecer de onde eu sou Que nós veio da lama? Que nós viveu esse drama? Onde nós pisa é tudo? Onde nós fala é grana? Onde nós toca é um absurdo Mas quem fala ama E quem não ama odeia E quem odeia tá do lado E quem inveja rodeia Você sabe né? A mesa é uma só Eu boto cinco Eu boto doze né? Já que eles querem Apanhar de cinta Eu sinto muito Eu sou Julius E eu sinto pouco Já que eu não me preocupei Com preço Negra eu só liguei pro troco Tipo o Lebron James Pulei alto Não liguei pro toco Se botarem cinco na minha frente Eu vou pedir outro Derrubando um atrás do outro Nós tirou do mapa Todos MC que só falou E se afundou na napa Lembra seu coroa Você me disse Lá que eu tava errado Eu sei que é você Mas essa fita Não tá no passado Se mano é famoso Disse que nós Era mó pivete Mas falou sua bosta Quando disse Foi na internet Eu sei todos os ídolos Que eu tenho E são nenhum Boto todos eles Eu resenho Vou dizer a um Todos eles sabem De onde eu venho Mas não de onde eu vim Todos eles sabem Que eu sou chato Não que eu era assim Desse jeito De pegar o beat Rimar tanto Eu não espito Eu não espio Eu sou do Espírito Santo Mas o Espírito É tão opaco Quanto a luz que eu tenho Eu não escrevo Minha história Não é que eu só desenho Não sou o Takashi Eu sou o Oda Quero mil capítulos Esses manos não têm história Não fizeram isso Se estão em outro pico Ou fora do eixo Que se foda Eu sou verde e brilho tanto Tipo o Piccolo É tão ridículo Põe essa nota nisso O bicho corre o anime Não dá e não puxa E se não for andar comigo Eu juro vai andar perigo Pois os meus manos não são procurados Meus manos não são bandidos Meus manos são mais que isso Meus manos são empresários Do tipo trabalhadores Não dos estelionatários Todos os cheques estão pagos Todo dinheiro assinado Toda carga foi entregue Nós responsável ao translado Eu não falei demais Rapaz, você sabe do que eu sou capaz Quem tenta não tenta Quem fala não faz Quem tenta tem capataz Eu não tenho Nem bandido Nem capanga Nem nada Nós só tem as mãos História na rua aí Caminhada Hum Sem papas na língua Sem papas na religião Sem papas na minha região Sem papas no prato Hum Eu tava no Jamile Vivendo de fato Hum Não fala essa história meu Casaco foi caro não Minha costa foi cara né Para qualquer um eu juro É um barra um eu juro Tem zíper até no furo Tem ouro até no dente Tem ouro até em tudo Tem ouro até em tudo Vê cá tá agora tipo Pensando em comprar uma URUS Eu falei que não caralho Cê tem que pagar as contas E quando a família liga Cê sabe que é mó bomba Cê sabe que é mó lombri Cê sabe que é mó briga E nós que venceu de novo Tão novo Tem que mudar a vida Tem que parar com os gastos Tem que parar com as drogas Tem que parar com a bebida Mas essa parte é foda Mãe cê sabe que aguento Bota a resposta eu dobro Se for fazer de novo Eu juro que eu me jogue Se nós gastar 500 Eu vou ter que fazer um milhão Se nós gastar um milhão Eu vou fazer 200 A qualquer momento Dane-se o dinheiro Uma porca de tempo Tudo que eu fiz Foi pelo corre Não tenho talento Tenho 10 anos de caminhada 10 anos a sua Respeitado Eu não vim do nada Respeito na sua Quebra mano Não na sua quebrada Quebrada é sua vida Já que sua mente não é consertada A mãe tá ferida Oh! Sou um médico Eu trouxe um bisturi Dudu tá no lado Maixão tédio Queria me ouvir Eu sou o Coringa Daquela cena Você quer ver rir Eu explodo o prédio Faço todos Pra merda cair Poder que ele tem Vai ligar Isso eu ouvi Seu som muito foda Mas não vai mandar mensagem Fih Sabe por quê? Porque o ego fere E nós é inerte Nós é tipo a bala Atropela E é susto igual Annabelle Mas não sou boneco Eu sou o Chucky Cabo dentro do bolso Cabo dentro da porra do bucket Igual aquele baseado Que a gente quase perdeu ontem Pros policiais do lado Mas era a maior fã meu bem Pediu foto Falou tipo assim Mano minha filha escutou seu disco Ela sentiu aquilo Aquele sentimento Que você sentiu no risco Foi a Cidia Não vida Foi Jordan Boys Então segue offline Porque quem tá no topo Ainda é nós Véi que poder que ele tem Vários momentos aí Realmente é assim De se escrever e memorizar Porque foi pura poesia né Pura poesia Pura poesia Porque você vê que é do coração Lá de dentro Assim sincero Que era Maravilhoso Isso é simplesmente do que Senhoras e senhores E até a próxima